A nota final de um estudante em uma disciplina é dada pela mediana das notas de suas quatro provas. Cinco estudantes dessa disciplina obtiveram as notas apresentadas no quadro. O professor dessa disciplina pediu a cada estudante que calculasse sua nota final e lhe apresentasse o resultado obtido. Os resultados informados pelos estudantes foram Então tem ali os resultados que os caras calcularam e quais estudantes acertaram a nota. Galera, o estudante 2 e o estudante 5 aparecem em duas alternativas. Então para a gente tentar ganhar tempo, vamos começar por eles. Vou fazer aqui a mediana do 2. Para fazer a mediana a gente precisa colocar os elementos em ordem. Então aqui 70, 70, 75 e 80. E fazer a média dos elementos centrais. Então vou fazer essa média aqui. 70 mais 75 dividido por 2 é 145 dividido por 2, que vai dar 72,5. E o estudante 2 calculou 70. Então o estudante 2 errou a média dele, a mediana dele. Então ele calculou errado. O estudante 2 está fora. Consequentemente as letras C e D estão fora. Como o estudante 5 apareceu em duas, eu já fico suspeitando que ele está na alternativa correta. Aqui os elementos já estão em ordem, nem precisa ordenar. Então aqui, fazendo a média dos dois elementos centrais, 70 e 70, a média vai ser 70 mesmo. E aí o estudante 5 calculou certinho. Então o 5 aqui, certinho. Para a gente matar a questão, basta ver se o estudante 4 calculou certinho. Bora botar em ordem. 35, 35, 85 e 90. A gente faz então a média aqui dos dois termos centrais. 35 mais 85 dividido por 2. Isso aqui vai dar 120 dividido por 2, que é 60. Ele falou que era 60 mesmo? Falou. Então ele acertou. Os dois aqui acertaram. Letra E, nem precisa fazer o do estudante 1 e nem do estudante 3. Ganhamos esse tempinho aí. Quer se inscrever no nosso preparatório? Lá a gente aprende a fazer as questões e aprende a fazer rápido. Só clicar no link aqui embaixo. E aí E aí E aí